E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Cê tá ligado no meu governo, comigo não existe nem o teimo, nem em cima do muro, eu penso no futuro E cê sabe que esse é meu jeito, é assim mesmo, você pode falar o que quiser, você já tá ligado mano que agora aqui Você não contou segredo, pode encarar no olho porra, você tá tanto tempo parado que cê tá ficando até mesmo Porque não consegue meu confronto individual aqui, cê tá ligado, cê não pensa em MC, eu rimo, eu faço tudo de free Então pense em o que cê quiser, o que não pode é desistir Minha torcida organizada, pra mim cê é piada, se o papo é campeonato, você nunca jogou nada Truta pra mim, você não passa de MC de Bob, estiloso no pavilhão, mas minha camisa é 12 A dica em São Paulo, mas você não se envolve, cê pode até ganhar, cê tem sua torcida jovem Não é santista, não é só rima, é só esperança, e no papo do rap é palmeirense, cê é uma mancha Aê, sinceramente, cê quer rima, você tem, cê tá ligado, tuta, que cê nunca manda bem Nem pensa São Paulino, não é só você se fuder, a batalha independente, eu sempre ganho de você Aê, sinceramente, tuta, se cê quer mais dê, aê, já tá ligado, que esse mano vai perder Falou que eu chorava, que tiraram a batalha, mas você já tá ligado, que agora você deu falha A batalha é nossa, era a nossa nos atrás, como que a batalha é nossa, se você nem falar mais Meu nível é hard, sabe trocar pra vocês essa tarde, eu tô de boa, rapar Como fala que eu só ganho aldeia se eu classifiquei lá na batalha da arte Cê tá ligado que faz parte de rendo, pra quem mais eu acordo cedo Eu me classifiquei na batalha da arte, aquela que você ficou com medo Aquela que você nunca mais voltou, cê tá ligado, né parceiro, com a bola, cê tá errado Ela até falou que falou lá na arte, mano, vou explicar com a bola seca, revoltado Você ganhou lá na minha arquebrada, ô meu parceiro, bem lembrado Lembra que eu tinha te avisado que se você não ganhasse o estadual, aqui na frente você ia ser cobrado Aí eu foda 3, 2, 1 Então vem cobrar, que eu tô pronto pra mandar rima Sempre olhando no seu olho, eu mantenho minha disciplina Você tá ligado que pra fazer verso, mano, o cante nunca afina Cê quer me cobrar? Tudo bem Só que já era meu mano, sabe que eu mando rima Verso sempre anima Antes de você querer cobrar alguém, vai lá no estadual e participa Ixi, ele cabejou, você tá ligado, olha, eu vou matar Realmente tudo, eu ia cobrar esse arrombado Mas pelo visto ele tem nada pra me passar Aí, sinceramente, mano, eu vou te falar uma fita Você tá ligado, eu consigo, na ocasião Você é um arrombado, não tem nada pra pagar Se o quesito é cristal e você é só um zé pagão Logo você quer me chamar de zé pagão, mano Você é um fudido, acho que cê tá me confundindo Quem fez sua carreira foi você, pagando de bandido Aí Eu sempre penso na camarada Porque pra mim ganha várias batalhas Nunca paguei de bandido na minha quebrada Só que você esqueceu uma fita Essa rima tá batida, cê sabe, passou batido Mas não tá ligado que esse cara na batalha Agora tá querendo até ser meu inimigo Você falou que eu ganhei foma na minha música Só porque eu pagava de bandido Só que antes de eu ganhar foma lá na música Eu já espancava esse erro de fudido Como? Como foi isso? E chega aqui pra esse moleque Entendi a rima Sabe que eu não sou um pede-breque Eles pedem rima e cê é pede-breque Como que você me espancava na batalha Você não lembra? Só desbloquei lá na edição de trap Edição de trap Mano, cê tá no passado Fica toda hora falando que é campeão Que ganhou várias, mas não tá ligado Não tá ultrapassado Eu vou te falar uma vida camarada Você tá ligado que pra mim cê é um otário Cê tá perdendo tempo aí Contando folhinho Enquanto eu só continuo contando o saldo bancário Palmas e barulho pra essa batalha Quer ser um tubarão mas nem cima Você não navega Mano, cê é feio ou não flaga Essas ideias agora a gente pega e não flaga Porque se aplaude não passa Só tá tranquilo e calmo né em casa Jogo tem que ser com raça Bota sua cara Que é na refém a nós sabe Mas nós arrepaça Vamos botar mais as rimas Eles querem curtir o clima Já sabem fazer o show Nego se não vir pra cima Eu te derrubo na chuva de couro Desse jeito eu não tenho Vai mais do meu desempenho A vida não é desenho Ai meu parceiro Cheio dando cento por cento Cê são pra mais Eu sei que é cento por cento E como você vai ver Mano, namorado, não vai se foder Vai me deixar no chão É o deitado doce Tendo mais que você Que tem ninguém A luz da praia que andar A ligada do final falar Agora cê sabe meu mano Eu vou te exterminar Você sabe meu mano Que eu acabo contigo Então vem bota o peito com a bala Eu cheguei devagar No primeiro que tu é Meu quinto que ele é chulala Mas tem mais que eu tiro Meu mano Nós não vai parar Esse ideia Que é da tapa Na cara da cinta Tá pela sua cara Eu vou avôar O pior na plateia Foi boa intenção Mas cê vacilou Claro que não cê Tenta no chão Lá foi o melhor momento Que você rimou Por enquanto Eu já vi Que todos os versos Você só forjou Cê pega a mochila Tem trinta Cê se desculpa Aí mano Saco Tenta no mano Que eu sigo Tranquilo logo Acelerando Sabe que A certeza Eu sou um trem Só deita no chão Pra ver se você acertou A ponte de banho também Tenta no chão Tenta no meu parceiro Que você é uma fraude Tenta no meu parceiro Tenta no meu parceiro Primeiro Senão é treino Ser um round Mano Para de ver teu louco Cê não ganhou Porque não demonstrou O seu esforço Se eu deitar no chão Com certeza Eu manda rima Se eles vão pra cima Eu trouxe o seu pescoço Mas não é sobre isso aí Não adianta nada Você vai ser a bela Do seu teatro Eu passo perto O bagulho é raro Você deitou no chão Pra mandar rima Mas você tá ligado Que eu acabo Futebol Agora eu já te pula Fio no bolso Porque eu sou fabuloso Você vai dar um tapão Só sobre as suas costas Mas você sabe Meu mano Que você é um escrotão Fica derrubando meu mano Sabe que tu tá apanhado Mas você é meu pescoço Tô perdendo para ele Rotando Mano Pra mim nunca foi problema Se eu sou o capitão Do meu time Nada é porque o Brasil Depende do Neymar E pra complicar Isso aí não me define Só tá ligado Que agora A plateia vai te deixar na voz Ai meu irmão Você tá deixando brecha Avisa que esse ano Eu trago o Hexa pra nós Você vai perder Já falei que eu tô capitão Mas eu não sou o capitão nascimento Eu tô entretenimento Tô cumprindo minha função Você inicia minha profissão E tá na minha carteira de identidade Eu tô rimando à vontade Não pela minha foto nem minha lota Porque eu bato minha verdade Pai É melhor você não confundir a parada Você tá ligado Que eu me toca o terror Você não é o Neymar Na pastão do time Você tem que entender Que você é o único jogador É isso que tá acontecendo Você tá ligado Que eu já tô aqui pra te bater E nessa você tá fregando É de improvisado Quero ver a que você concorrer Você falou que você tá correndo Pelo dia E tá ligado Que agora não tem ponto Sem correr Eu sou a rede Já na rede é feixe Hoje o homem tá fodido Pra você Eu tô me lembrando O argumento eu até posso esquecer Eu tô mandando a mesma quantidade Que eles escolheram Se vocês estão gostando É só você se concorrer Então eu sou eu sincero Porque você está cercando os aliados Se a sua batalha é comigo Você falou que vai acertar a rede Só que nessa rede Passou cedo e é perigo Mano Você pode atravessar a rede Que não é bujenta Eu faço tudo voltar pra casa Hoje a minha bola vai atravessar a rede Porque o meu gente é igual O do Orifel de Subasa Seu Orifel de Subasa Você tá ligado E tá ligado Que agora é as ideias Se você atravessar a rede Você não é culpão Se atravessar ele Acenda na plateia Eu acabei com a sua plateia Pois o meu freestyle tem ideia No rádio É porque o meu shit é tão forte Passou no lofote Pra fora do estádio E você não tem eu Porque eu sou gesso Nunca me sábia Te matei com o poder da palavra Não passa de mim Porque eu sou o centro de subasa Você acha que ela vai chutar bola Pra fora do estádio No mínimo você tá moscando E bala batalha é uma cobrança de pênalti Você não é o Neymar Você não passa que seu elano Chula Lá pra cima Tá ligado Bate a nave E depois que você junta Aparece o meme Da bola caindo lá na vila do Chaves Gol 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 E a sua copa me tá cavando aqui a minha Ah, faz favor, parceiro, você tá ligado Tinha pra não te pegar pra louco Quer falar do DJ, é o tipo de jogador que ele odeia Fala muito, joga pouco O que você faz aqui? Você faz um barato pra fazer conversado O que foi, Batatinha? Tá triste, tá assustando? Você pode ter que fazer o jogador do ano Que se eu tiver no time, você vai ficar no banco E se por acaso eu ficar no banco E você entra no jogo, não passa do meio de campo Só o jogador que não sobe no ringue Você tá ligado que aqui não tem desculpa Até porque são os melhores do Brasil E o nosso UFC não é seu cúbrio da luta Cúbrio da luta, você não entendeu o que eu tô visando o cenário Eu não tô no meio de campos, me hipocampo Meu foco é a grande área, meu voo é tipo Romário Mas se tu quiser, eu trago a batida pra nós Porque tá ligado, você vai morrer a sós Eu nunca erro um bate, mas eu pinto Tony Kroos Só que você tá ligado E agora nessa você já perde pro prado Você é um Romário, então vai ser deputado Você não joga mais seu jogador aposentado 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 Quando eu ia volta, agora eu ia pra deputado Jogando você pra em linha Eu não posso ser um deputado Mas aqui eu vou deixar o meu legado O Romário já tá aposentado Mas alguém já esqueceu que aconteceu em 94? A gente pode tentar A gente pode tentar Mas nunca consegue apagar a minha história Tá ligado que agora se perde pro prado Ele é avançado, ele não deixa pra depois Tem que ir com o décimo que vem em 94? E também não vai ser em 2020 Vai ter medo ou pariu Em 94 teve a Copa pro Brasil Em 92 e 22 ato nacional de São Paulo A gente pode ter medo ou pariu Se você for no seu lugar, eu acredito São Paulo vai ter o nacional São Paulo vai chegar no final É o que todos os tempos sempre falam Mas todos jogam nesse copo no final Toma um pau Então vamos ver o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu dou sua mãe de nada Mas eu sei o meu sonho Isso aqui, eu sou predestinado Talvez, se o Cante fosse Aí ele seria um do humano Tá, vamos ver o Rio de Janeiro Ah, peraí, desse time tá faltando Puta, puta, puta Puta, puta, puta 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 2, 1, vira Ei Esse time já tá faltando Mas eu não quero nem desafeto 94 também já faltava Mas foi pra sinal com o Romano e o Grevedo Então hoje pode fazer falta Você sabe que o meu papel é reto Sempre reta, meu time faz falta Ainda bem que eu sou um jogador completo